Olha só, você não entendeu errado, é isso mesmo cara, tem dois vídeos no canal hoje A gente ficou um tempo sem postar coisa, mas eu venho aqui com boas notícias e eu recompenso cara Vocês são recompensados, então teve vídeo de manhã e vai ter vídeo à noite agora E o vídeo agora à noite vai ser uma dica meio rápida, vamos chamar ela carinhosamente de pijaminha Porque é à noite e... sei lá, porque é pijaminha, pijaminha Então assim, muita gente aí reclama porque tem ruído, né? Ruído nas gravações, realmente em home studio assim Geralmente vem com bastante ruído, e ruído cara, geralmente é por quê? Primeiro, por um pré-amplificador ruim, né? Sua interface pode ser que não seja das melhores do mundo Então quando você taca a ganha nele, ele vai vir um pouco de ruído, isso é normal do pré Pode ser cabo ruim, cabo ruim, microfone às vezes pode estar com algum defeito, pode vir ruído também Ou pode ser um ruído externo, pode ser um ruído, sei lá, de uma ventoinha, do computador, de alguma coisa externa E agora eu vou ensinar pra vocês como tirar esse ruído de forma gratuita pelo próprio Reaper Vou ensinar pra vocês aqui, e pra fazer isso eu não vou usar os meus equipamentos Porque, né, meus pré são bons, os cabos que eu uso são bons, meu microfone é bom Inclusive, falando em cabos, cara, os cabos que eu uso aqui no estúdio, eles passaram a ser os cabos da Classic Blue Cables Mano, eu vou até fazer um vídeo depois sobre a Classic Blue, que eles fazem os cabos mais cabulosos do Brasil Assim, é uma marca brasileira que estão fazendo os cabos, mano, olha isso, cara Não sei se tá focando aqui, mas... Ó meninas, meninas, tem que fazer assim pra focar, meninas Então, ó o cabo aqui, meninas Eu já fiz um vídeo da Classic Blue, né, no canal, se vocês fuçarem aí vocês vão ver Mas, cara, eu conversei com os donos lá, eles me falaram tudo que o cabo tem E é um negócio, mano, cabuloso assim Mas, enfim, vamos lá Bom, tô com o celular aqui, é o gravadorzinho de voz dele mesmo Então eu vou vir aqui, vou gravar um som Então estamos gravando um som, lá 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 Esse ruído que vocês provavelmente vão ouvir é de uma ventoinha que tem ali em cima Que é o que liga esses LEDs aqui Beleza, gravou? Então vamos salvar aqui, bonitinho E vamos vir aqui pro Reaper pra mexer nessa parada aqui Vamos lá Olha o que eu fiz aqui, né, eu vim aqui em compartilhar ali Gravou em MP3, né, eu vim aqui em compartilhar Aí eu mandei no meu e-mail aqui Aí eu recebi aqui, beleza, baixei o arquivo e vamos colocar no Reaper Então beleza, estamos aqui no Reaper, vamos dar um duplo clique aqui Criar uma track chamada voz E vamos puxar aquele arquivo lá Bom, vamos lá, gravei aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó Bom, vamos lá, vamos ver a ruído desse negócio aqui Ruideira, ruideira Ó, é importante que você deixe uma parte aqui, ó Com o ruído rolando Sem você falar, porque a gente consegue identificar a frequência do ruído Então, ó, eu deixei um pedaço aqui, ó Ruideira Ó, isso aqui é só o ruído Deixa eu fazer o seguinte A gente vai deixar isso aqui em loop, certo, ó Beleza Então a gente vem aqui em FX Vamos aqui nesse Cocos Que é os plugins aqui do próprio Reaper Vai vir aqui nesse Reaffer Reaffer, refer Ok? Você vai vir aqui em Mode e vamos colocar em Subtract Aí em Edit Mode e vamos colocar em Precise A gente vai habilitar aqui esse Automatically Build Noise Profile Aí clica aqui e vamos fazer o seguinte, cara Dá play aqui, deixa em loop Ele vai identificar automaticamente a frequência E já vai abaixar essa frequência Então podemos tirar aqui, ó Ruideira, ruideira Bom, vamos lá, vamos ver o ruído desse negócio aqui Sem ruídos 100% gratuito Bonitinho Eficaz Beleza? Então você tem ruído aí nas suas gravações Antes de qualquer tipo de processamento Antes de equalizador Antes de compressor Coloque isso aqui Se você tem problema de ruído, é claro, né? Mas Home Studio, geralmente, a gente tem problema de ruído Então passa esse negócio aqui Ele vai filtrar esse ruído Ele vai reduzir esse ruído Aí bonitinho, você pode trabalhar daqui pra frente Sem ruído, sem esses negócios aí E é isso, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Espero que você tenha ficado feliz Porque tem dois vídeos hoje Esse foi o segundo vídeo de hoje E é isso, um grande abraço pra você Se você gostou desse vídeo Não deixa de comentar aqui se você gostou Se você não gostou, você fala Ah, não gostei Se você gostou, você fala Pô, gostei Outra coisa, cara, muito importante Muito importante Vamos pra internet aqui A gente vai olhar a internet aqui agora E, cara, lembra que eu falei de referências? Eu falei no vídeo passado aí sobre referências De você ter mixagens boas E músicas boas pra usar como referência Pra suas mixagens Então, cara, lançou uma parada hoje aqui Que eu quero que vocês saibam Você vão aqui no YouTube No YouTube você vai colocar aqui, ó Odeon Sound Aí você clica Enter Aí você vai vir aqui, ó Aqui, ó Segundo aqui Odeon Daydreamer Você vai clicar, cara Olha só que mágico Vai tocar Meu amigo! Então André Casagrande O Marvin Que é a baterista do Vitalism O Mosca Que também é do Vitalism E o Marcelinho Braga Que ele era baixista do Vitalism Mas ele que faz Sua produção Então ele tá aqui cantando E ele tá fazendo a mixagem também E puta que me pariu Eu coloquei aqui pra ouvir E sabe o que eu falei antes Pra não ouvir música muito alto? Não dá Tem que colocar alto pra caralho Porque, mano É bom pra um cacete A música é boa A mixagem tá do caralho A voz dele tá do caralho O André, inclusive Faz uns gutural muito foda nessa música Mano, tá muito foda Tá muito foda A música tá ridícula de boa Então se vocês querem Uma referência de mixagem boa De música boa Cara, essa é uma puta referência Mano, esses caras são bons pra caralho E é isso Fica aí a minha recomendação do dia Odeon Sound Assiste lá Dá like Compartilha esse caralho Se inscreve Tá vindo coisa pra cacete Esses moleques Esses moleques são bons pra caralho E é isso, cara Uma boa sexta-feira pra você Que não vai pra balada hoje Então a balada sua É a Odeon Sound Você vai lá, clica Põe alto pra caralho Pros seus vizinhos reclamarem Curta esse som E é isso Um grande abraço pra você E tchau 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 Tchau